A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A Assembleia Legislativa aprovou na segunda-feira, 19 de dezembro, três dos 27 projetos que fazem parte do pacote de medidas do Governo do Estado. O dia foi marcado por protestos e conflitos entre manifestantes e a Brigada Militar. Três secretarias foram integradas a outras duas, sendo Cultura, Integrada Esporte, Lazer e Justiça e Direitos Humanos a Secretaria de Trabalho. A Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, a AGDI, passou a ser escritório de desenvolvimento de projetos e passa a ter como atribuição a elaboração e execução de projetos temporários do Estado. Ainda hoje, outros projetos serão votados pela Assembleia. Restam 13 projetos de lei, 7 propostas de emenda constitucional e 4 projetos de lei complementar. A expectativa é que a votação se estenda até a quarta-feira. Enquanto isso, os servidores do Estado estão em vigília em frente à Assembleia manifestando sua contrariedade contra o pacote e a extinção de fundações importantes para a cultura e desenvolvimento do Estado. Nossa ideia é aprovar todo o pacote. Nós entendemos que isso é fundamental para uma visão de Estado de futuro. Legenda Adriana Zanotto